Eu sou o Diego Freire, tenho 20 anos. O SINAC entrou na minha vida quando eu decidi buscar uma formação profissional e eu me matriculei no curso de cozinheiro. Fui recebido muito bem na instituição, a estrutura maravilhosa, todos os professores muito atenciosos, com bastante conhecimento, bastante formação e capacitação. Após o curso eu tive uma grande oportunidade. Eu fui convidado para participar da competição SINAC de educação profissional. Então eu representei o Ceará na ocupação cozinheiro, concorri com 10 estados, fui lá em Blumenau, então foi uma experiência muito boa para mim, conquistei o quarto lugar. O treinamento me abriu muito a cabeça para o lado pedagógico, é muito interessante. É muito interessante você lidar com as pessoas, você ser o meio transformador daquela pessoa. Então é isso que eu quero fazer, profissionalizar e capacitar pessoas. O SINAC representa tudo na minha vida, todo conhecimento que eu tive até hoje foi por conta dele, é que o SINAC é sim uma porta de entrada para o mercado. Acredite nos seus sonhos, se identifique com alguma área, você nunca é velho demais, pode sempre recomeçar, se você estiver em uma faculdade que não lhe interessa, recomece, busque coisas que você ama mesmo, que a nossa profissão realmente tem que ser uma coisa com paixão. E essa é a minha história de vida com o SINAC. Tchau, 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 tchau.